Na zona rural de Novo Cruzeiro, um homem foi assassinado com tiro de arma caseira em um campo de futebol esse que aparece aí, né? O crime foi registrado na comunidade Lambarim. A polícia procura os suspeitos e a motivação do crime, quem vai falar sobre isso é Fantoni Peço. E como eu disse há pouco, né Fantoni? Quem tá em casa tem que segurar o pé, porque começou o quente o balão geral, derramamento de sangue em Novo Cruzeiro. Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédio, nós tivemos um final de semana bastante movimentado, infelizmente, com as ocorrências policiais. Três crimes contra a vida em três cidades diferentes do Nordeste Mineiro. É a maior movimentação do ano. Vamos começar por Novo Cruzeiro na comunidade de Lambarim, pacata comunidade de Lambarim. O Arley Costa Silva, de 22 anos, foi assassinado com disparo de arma de fogo, com arma de fabricação caseira. A polícia, infelizmente, quando chegou ao local, devido à chuva e à demora, ao deslocamento até o local, não conseguiu muita informação. O local não tem nenhum tipo de iluminação ou sequer câmeras de segurança. Então, se conseguiu produzir de informações, eu simplesmente relato para os parentes de que ouviram cinco disparos, barulhos semelhantes a cinco disparos de arma de fogo. E, a partir daí, quando saíram para verificar, já encontraram o corpo do Arley Costa Silva, de 22 anos. O local chovia muito, então, alguns indícios foram apagados, prejudicados. Mas a polícia agora vai contar, Nicomédius, com o disco de denúncia 181. 181-190-97, para ajudar a polícia a localizar quem e por que tiraram a vida do Arley. E, inclusive, contar com o eficiente trabalho do seu amigo Nicomédius, que assumiu recentemente a delegacia de polícia em Novo Cruzeiro. Certo, Diegão. Bom trabalho para ele lá, delegado recém-formado. É da minha turma de direito aqui, da Fade Vale, 2009, né? Competente, jurista, sabe? Tudo aí de direito penal, processual penal. E dá mais agora, depois de formar na Cadepol, né? Certamente, ele e sua equipe vão chegar junto nisso aí. Que coisa, né, gente? Campo de futebol, né? É... não interessa o motivo, não interessa onde que está. É a violência, é um negócio assim, descambado, né? Descambado. Obrigado, Fantoni. Boa semana de trabalho para você. E para o nosso querido Felipe Luíde.